Esse é o segundo vídeo que eu falo sobre escribos. Nesse vídeo eu vou mostrar como você ligar um quadro de texto, o que é bem legal essa opção aqui no escribos. Olha só, eu já fiz aqui um quadro de texto, eu mostrei na videoaula passada como você fazer quadro de texto. Você vai simplesmente clicar aqui, você clica aqui, inserir quadro de texto, clica e aí você vai criar o seu quadro de texto. Porém, deixa eu voltar aqui, eu vou selecionar esse quadro de texto e vou reduzir ele aqui, certo? Vamos reduzir ele aqui. Digamos que eu quero adicionar um outro quadro de texto aqui do lado, eu quero separar esse texto aqui em colunas, porém eu quero que esse texto que está aqui ele continue no outro quadro. Como que eu faço isso então? Deixa eu aumentar, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para que você possa ver. Eu vou aqui clicar em inserir quadro de texto e vou fazer um outro quadro de texto aqui do lado. Um quadro menorzinho aqui só para você ver. Agora eu vou clicar nesse aqui, nesse quadro e eu quero que ele continue aqui o texto. Então eu vou ligar moldura de texto e vou clicar aqui. Está vendo? Basta eu dar um clique. Veja que ele vai continuar o texto aqui do lado. Olha só que interessante. Ó, eu vou reduzir agora um pouquinho mais aqui para você ver, vou deixar menor. Vamos, à medida que você vai configurando aqui, ó, ele vai mudando aqui também. Está vendo? Eu diminui esse quadro aqui de texto, ficou menos texto nesse quadro e aqui você pode ver que o texto ficou maior. Então agora eu vou reduzir aqui esse quadro de texto aqui também e vou fazer um outro quadro de texto aqui do lado. Vamos aqui, inserir quadro de texto. Vamos fazer um outro quadro de texto aqui do lado. Agora simplesmente eu vou clicar nesse texto e vou clicar aqui, ó, ligar molduras e vou clicar aqui. E se eu quiser desligar um quadro de texto? Ó, agora veja que todos os textos aqui, todos os quadros, eles estão interligados. Se eu quiser, por exemplo, se eu mexer aqui no primeiro, veja que todos vão ser alterados. Está vendo? Se eu mexer no segundo, o terceiro vai ser alterado. Agora para poder eu desligar esse quadro do outro, basta eu clicar nesse aqui e vou, ó, desligar molduras de texto. Isso aí, muito bem. E agora eu vou clicar e acabei de desligar um quadro aqui do outro. Todo o outro texto que estava nesse quadro veio para o segundo. Está legal? Então, uma dica aqui muito simples do Escribos é só para você ir pegando aqui um pouquinho do programa. Nós vamos aos pouquinhos trazendo mais conteúdo aqui de Escribos também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.